Vou ouvir alguém correr ao pé de mim. Costas, Costas. Onde? Costas. Wiggle, wiggle, wiggle. Rápido. Não sou eu, não sou eu. Não, não, não. Você é problema meu. Não sou eu, caralho. Ah, tu não deste wiggle, mano. Tem wiggle, homem. O que é que está aqui na casinha? Eu matei um velho, desculpe. Eu matei o Taguilhas. Eu acabei de matar o Taguilhas. É ao pé das nades que eles estão. Sim. Já vi um. Morto. Um morto. Dois mortos. Se calhar eles deram reinforce aqui de spawn de bot. Era bacana. Agora tem que estar atento que pode ter players. E a partir daqui a pixelização também deve baixar ligeiramente. Sim. A partir daqui a pixelização não vão ter mais. Vai ficar a qualidade brutal. Só não estou farta porque as tuas mortos entretêm. vai ficar aqui. Venha Porra! Mano, eu acho que não morra, ok? Eu acho que não morra! Porra! Mano! Eu não posso crer! Foste roubado! Caralho, mano! Viram? Quanto é que eu panei ali? Viram? Espera! Vai! Isso! Fica aí quieta! Não te mexas! Não te mexas! Como é que eu agora vou para ali? Balanço! Tal, tal! Isso! Ok! Não te mexas outra vez! Fica quietinha! Quietinha! Eu estou nervosa! Ah! Não estejas! Estás a ver para onde é que tens de saltar agora? Isso! Não te mexas! Não! Não quero ouvir nenhum peido! Nenhum peido! Raquel! Era a pátria! Foi só um treino! Agora é a sério! Estivemos só a treinar! Não te sentes uma borboleta independente? Consegue fazer coisas sozinha? Olha! Olha! Saltar! Não dói! Que giro! Um nível que é uma árvore! Será que eu consigo matar as formigas? Não! Não! Estás bem? Estás a ficar chateada! Sozinho! Carregaste! Não devias! Ok! Então carrega-la outra vez! E pera! Deixa-me ver se eu consigo fazer isto! Assim! Ok! Vai! Já! Tu tens que me abrir a cena! Já? Então vá! Tens que esperar que eu passe! Tens que esperar que eu passe! Mas não é que não! Mas não espera! Ok! Vá! 3! 2! 1! Bora! Tens que esperar que eu salte mulher! Vai! Se a minha vida dependesse de ti! Vai! Eu quando digo vai! Não é! Tens que ser rápida! Escuta! Quando dizes vai! Já estás aí! De verdade sim! Então vai! Então vai! Vá! Eu é que sei! Vês? Boa! É que não estava bom! Boa! Então vá! Agora anda! Anda tu! Boa! Ok! Não estava a chegar lá! My bad! Anda! Passa logo! Uh! Passa logo! Para onde deste a volta? Porquê? Raquel! Olha aqui onde é que eu estou! Mas João! Então tivemos esta trabalheira toda! Porque eu estava aqui! E foste dar a volta por ali! Abriu isso! Foi! Estava fechado! Ah! Mais experiência! Deve ser! Mano! O jogo está travando! No teu PC! Frisando! Frisando! Só quando eu uso esta luva! De resto não! E meu! Leva a daqui! Leva a tua irmã daqui! Que isto já não há quem ature! Ela quer combater! Ela acha que é mais importante do que o Tarkov! Parece um meu toqueiro! Já! 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 Ficou ela bem feita! Já! Já! Olha lá a foto! Como é que escreves Tarkov? Hã? Tarkov! T! T! Tu vais! Não vou! T! A! T! 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 E! Koh! É! Ei! Te escreveste de muito Tarkov! Então, e a set a passar a np. Queres uma certa? Número 1! Eu bipartido nas minhas minhas minhas! Olha a tua! Tu eOST! Fran! Ahahaha! Eu não corto nada! Então a minha namorada que me tinha dito é dos Açores, certo? A minha namorada que me tinha dito é dos Açores e então eu virei-me para ela e disse-lhe Amor, este fim de semana como tu és dos Açores Eu vou te levar ao continente A conhecer o continente E nós vamos agora comprar Era só isto Para acabar com o sorte Agora vamos para a minha namorada e depois ver a minha namorada Vamos lá!